Oi pessoal, acabei de sair de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula, onde recebi e aceitei o convite para ser o novo ministro do turismo no Brasil. Agradeço ao presidente pela confiança, agradeço a minha bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados e assumo com responsabilidade, com muita disposição e vontade, vontade de fazer com que o turismo no nosso país signifique aquilo que significa em outras nações, com mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento, trazendo divisas para favorecer a construção do Brasil que todos nós queremos.